O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, protocolou na Justiça um pedido de explicações ao presidente Jair Bolsonaro a respeito da declaração sobre como o pai dele morreu durante a ditadura militar. A tese encaminhada para a Justiça aponta que o presidente Jair Bolsonaro cometeu calúnia contra a memória de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Na interpelação, Santa Cruz pede indispensáveis explicações a Bolsonaro. Nesta semana, o presidente da República afirmou que sabia como o pai de Felipe Santa Cruz havia morrido durante a ditadura militar. No mesmo dia, Bolsonaro insinuou que ele foi morto pelo grupo de esquerda Ação Popular. A declaração de Bolsonaro vai contra documentos do período e da Comissão Nacional da Verdade que apontam que o militante foi assassinado pelo Estado. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente Jair Bolsonaro disse que não mudará seu estilo e que não existe uma estratégia eleitoral por trás das declarações polêmicas. Ele se mostrou tranquilo em relação à reeleição em 2022. Hoje, saindo do Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi questionado sobre a sentença de Adélio Bispo, responsável pelo atentado ao então candidato durante a campanha eleitoral em setembro passado, e disse que conversaria com o Bispo se ele estivesse disposto a dizer a verdade sobre o mandante do crime. Bolsonaro também comentou a declaração do presidente norte-americano Donald Trump sobre seu filho, Eduardo Bolsonaro. Trump falou que está feliz com a indicação do deputado federal para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. No dia de ontem, fiquei muito feliz quando o presidente Donald Trump citou o meu nome como uma pessoa de confiança da parte dele para investimentos no Brasil, para aprimorar laços comerciais e, mais ainda, elogiou o meu filho Eduardo Bolsonaro, tendo em vista a minha intenção de indicá-lo para ser embaixador nos Estados Unidos, com todo o respeito que tenho a bons profissionais do Itamaraty, mas é um cargo que ele está, desde que aprovado pelo Senado, habilitado a nos representar. Hoje, um juiz da Bahia intimou Bolsonaro e o filho a darem explicações sobre a indicação para o cargo. A ação popular foi movida pelo deputado federal Jorge Sola, do PT. Eles têm cinco dias para se manifestarem. A Secretaria de Comunicação do Planalto informou que vai comentar o assunto. E há dois dias para o fim do recesso parlamentar e a retomada do segundo turno das votações da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, políticos tentam não aumentar o efeito das declarações de Bolsonaro dos últimos dias. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, disse que não irá entrar no debate, pois não pretende polemizar.